Salve, salve galera! Eu sou o Alun e sejam todos bem-vindos a Onimotion. Bora para mais um vídeo de Cache Supremacy, mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram no Discord, demorou? E agora se não quiser caso, bora logo para o vídeo. Bora lá rapaziada, capítulo 77 de Cache Supremacy. Mano, lançou um capítulo aqui, eu tava para gravar um vídeo de Wind Breaker, mas pô, se lançou um capítulo de Cache Supremacy, bora gravar, né? Ele vai falar com a Carta Suprema aqui do Yu-Gi-Oh, né? Vai falar com o Exódia, não sei o que com o Exódia vai falar, né? Pá, mano, ele quer fazer um acordo, né? Olha lá, eu quero fazer um acordo com você. Mano, muito bizarro, mano. Sem uma cara, existe uma tolerância a bagulhos bizarros que você consegue aguentar, seja num filme, numa série, num bagulho assim, tá ligado? E mano, quando você tá vendo um filme, acontece um bagulho muito mentiroso. Quem já viu aquele filme Sem Limites, o cara toma um comprimido lá, que ele começa a usar o 100% do cérebro e fica inteligente, tá ligado? Aí tem uma parte que o cara, vai tomar um spoiler, é o vídeo de filme de 2011, foda-se. Mano, que o cara, ele toma o sangue do outro maluco e que no sangue do cara tinha um pouco do remédio. Porra, tá ligado? Tipo assim, cara, é forçar a barra, é tipo isso aqui, tá ligado? Beleza, a gente aceitou que você tá usando cartinhas para ganhar, fazer missões, ganhar poder, mas porra, uma carta mestra gigantesca que fala com você, uma carta do Exódia gigantesca do Yu-Gi-Oh, aí dá uma forçada, né, mano? Mas, bom, beleza, né? Olha lá, um acordo, que interessante, nunca pensei que você diria algo assim. Eu também me acho interessante, calma, que moleque chato, né? Entendo, então vou conectá-lo com aquela pessoa. Não, e outra, não é uma carta do Yu-Gi-Oh gigantesca, são várias, né? Porque, tipo, ele teve que falar com uma, é tipo quando você ia falar com um atendente de uma empresa, né? Ah, eu quero falar com o João, tá ligado? Atende a, sei lá, a Gabriela, tá ligado? Você quer falar com o João, é tipo isso aqui, né? Que ótimo, bom trabalho aqui em Zoeyum. Finalmente, então você conseguiu destruir a Gangbook do Sul. Mano, e como que ela sabe de cena que ela tá presa, né? Sei lá, no deck de cartas dele, né? Uma voz humana, né? Você não se esqueceu, né? Prometeu que confiaria em mim quando eu unificasse as Gangbooks. Ué, mas você não unificou ainda, porra? Já consegui derrotar o Kanki-Seok, agora falta um Han já erra. É claro que eu não esqueci, mas existe um problema. Problema? Eu tive que ceder e ir para a Gangbook do Norte por causa do Joeyum. O quê? Eu não fiz isso porque queria. Eu tentei copiar ele, mas não deu certo. Então eu não tive escolha a não ser me ajoelhar em frente a ele. Pô, pior que ele não tem vergonha de falar, tá ligado? Entendo. Estou pensando em usar o poder da Gangbook do Norte. Pegando o poder emprestado do Norte, eu poderia acabar com o Leste facilmente. Mas o problema é que depois de destruir a Gangbook do Leste, não tenho ideia de como eu posso superar o poder monstruoso do Norte. Faz sentido esse plano dele aqui, tipo, vou acabar com o Leste usando o Norte, aí depois ficar eu contra o Norte só, tá ligado? Então você precisa me ajudar, o quê? Me empreste sua força. Me emprestar minha força? Por que eu deveria fazer isso? Pense bem. O motivo de você me entregar missões não é totalmente por minha causa. Isso aí é um fato, mano. Tipo, o cara não é da... Toma a missão pra você ficar forte aí do nada, né? A carta que é algo, o Yu-Gi-Oh! que é alguma coisa em troca, né? Continue. O motivo de você continuar me entregar missões não tem nada a ver comigo. Com essas missões você está tentando impedir que algo aconteça. Hum, bom palpite, mas não sei se é isso, mano. Ah lá, ele deu risada. Você é mais inteligente do que parece. É, ficou mais inteligente porque ele era bem burrinho antes, né? O que ele quis dizer com isso? Como você disse, as missões não são apenas para o seu benefício próprio. Ainda existem muitas coisas que não posso te contar, mas podemos continuar nessa relação de troca de favores. Ótimo. Kim Soihun, você deve ter ficado frustrado com o poder monstruoso da Gangbook do Norte. Mas, com suas palavras, você me convenceu a te ajudar. Ele vai mesmo me ajudar. Mano, o que ele vai fazer? Ele vai lançar uma carta gigantesca, tipo, de dois metros para ele usar, mano? Lhe darei um bônus especial. Farei com que uma de suas cartas atinja o nível máximo. Verdade, as cartas tinham como evoluir de nível, né, mano? Nível máximo será um presente que nunca se repetirá. Só estou fazendo isso porque seu discurso tocou meu coração. O coração das cartas, se é que você me entende, né? Pronto, faça a sua escolha. Qual carta você quer que vá para o nível máximo? Mano, qual carta das que ele tem você escolheria? Cara... Fraldas? Uh, já pensou? Fraldas no máximo, moleque? Olha lá, fraldas que... Sabe o que eu falei, mano? Punho paralisante? Força adicional é roubado. Força adicional, no máximo, é roubado, moleque. Cara, salvar na nuvem? Tom agudo, no máximo. Foda-se, vou virar a cantora agora, né? Eu escolho quem... Ah, não vai mostrar, óbvio que nunca mostra, né? Vamos começar a reunião. A partir de hoje, nosso oeste se torna uma parte do norte. O oeste correu um grave risco de ser dizimado, mas... Felizmente, o nosso líder teve uma grande ideia que nos deu mais uma chance. No entanto, foi impossível não nos tornarmos subordinados do norte. Nossos objetivos continuam os mesmos. Ainda temos o objetivo de acabar com a Gangbook do leste. Teremos que atacar o leste imediatamente, se quiséssemos cumprir a promessa que foi feita com o Joion no norte. Mas... Não seria muito bom atacar o leste agora. Por quê? Por quê? Verdade, isso eu posso explicar. Não sabemos como as coisas vão acabar com o Joion. Mesmo que a gente conseguir lidar com o Jai, o Joion sozinho é o suficiente para nos exterminar. Sim! Quanto mais rápido ele acabar com o leste, mais rápido fica ele contra o norte, tá ligado? Ele não tem pra onde fugir. O nosso oeste é apenas uma ferramenta para a destruição do leste. Exatamente. Primeiro, precisamos aumentar nossa força para não sermos derrotados tão facilmente por Joion. Todo mundo tem que ficar forte, né? Tudo só vai dar certo se aumentarmos nossas forças antes de atacar o leste. Espera. O quê? E aí, o que a Haru tá fazendo? Ela não vai querer sair, não, né? Olha aí a expressão da Haru. Vamos melhorar o humor da nossa Haru. O quê? Se anime, Haru. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Olha esses moleque puto de maninho, velho. O que esses caras tão fazendo? Não precisa se culpar por algo do passado. Tudo bem, agora me soltem. Também não precisa me tacar no chão, né? Samba, sim. Você tá com dificuldades para pensar sobre os negócios? Isso? Se precisar de um dinheiro, tem um jeito. Podemos pedir dinheiro emprestado ao Joion. Ah, não é uma boa ideia, não, mano. De Nuki, eu já arrumei um negócio. Ué? Não lembro de ter feito um negócio já qualquer, mano. Tudo vai dar certo. Eu consegui uma carta nova que tava exposta. Ah, ele vai usar a carta que ele pegou pra fazer os negócios, mano? Qual que é a carta? Sai, eu sei que tem alguém nessa casa. Se for um ladrão, é melhor sair logo. Que papo é esse, mano? Se você sair agora, eu vou pegar leve. Eu sei que você tá aqui, não tem ninguém, né? Já que estou sozinho, eu acho que já posso ver. A carta, né, mano? Vamos ver. A carta que eu recebi foi. Mestre... Ah, se ele usou da cópia, mano. Cara, por aqui me parece que eu acho que foi uma boa ideia, mano. Olha lá, Mestre da Nuvem de Cópia. Permite convocar cinco nuvens com habilidades de copiar. Mestre da Nuvem de Cópia. Apareçam nuvens de cópia. Agora ele tem cinco cópias, né? Por ser tipo a carta... Será que agora a carta é no nível máximo? Ele consegue copiar o Joion? Uma boa ideia, né? Olha lá, saiu a primeira, a original, né? Nuvens de cópia foram invocadas. Duve, o que muda com essa atualização da carta de salvar na nuvem? É isso que você tá vendo. Não importa quantas vezes você invocava pessoas antes. Sempre invocava apenas uma pessoa, certo? Mas agora existem cinco nuvens. Isso significa que existem milhares de possibilidades agora. Nossa! Se ele copiar cinco pessoas diferentes, mano, dá pra ele fazer algum trampo, né, mano? Jardinagem. Coloca todo mundo pra cortar grama aí, né? A coisa mais importante é que agora eu tenho amigas. Parabéns, nuvem. Essa carta acabou me dando um problemão. Então agora eu preciso dar nome para as outras nuvens pra ninguém ficar chateado. Caralho, ainda tem que nomear as nuvens ainda, né? E ainda são cinco nuvens diferentes. Com essa galera eu posso fazer qualquer coisa. Eu poderia usar elas para os negócios também. Lógico, moleque. Primeiro. Então vamos copiar. Quem que ele vai copiar? Quem que ele vai copiar com as cópias? Com as nuvens, né? Vou transformar todas em uma. As carta grão-mestre, né? Eu quero me tornar mais forte. O que devo fazer para me tornar mais forte? Você pode me tornar mais forte, Kim Soihun. Ué, ele já tá ficando, né? Mas eu já despertei. Kim Soihun. O seu despertar ainda não terminou. Isso é apenas o começo. O despertar literalmente significa despertar a força potencial que estava adormecida. Tipo, ele só liberou o potencial dele. Ele nem atingiu o máximo do potencial, tá ligado? Não há limites definidos para o despertar. Então, não se preocupe, Kim Soihun. Você ainda não recebeu nenhuma carta mestre. Eu acho que a maior carta que ele recebeu foi... Ele recebeu acho que um monte de diamante só, né? Não recebeu diamante nenhuma. Essas são as cartas que se destacam e dão a você a verdadeira força. Quando você receber uma carta mestre, você poderá lutar contra a Gangbook do Norte. Caralhinho. Aí sim, temos uma esperança, né? Com a Gangbook do Norte. O mesmo conta para suas habilidades. Você, obviamente, irá superar seus limites. E quando isso vai começar? Pô, você é chato, né? Também conta sem enrolação, carta grão mestre. Qual missão preciso completar para conseguir uma carta mestre? Todas, né? Ajuda a caba aqui. Você já recebeu muitos benefícios. Vamos terminar esse encontro por agora. Onde você está indo? Então, com sua licença, vou indo. Me tem o pé, né? Foda-se. Me tem o mestre dos magos ali, né? Espero me encontrar com a carta grão mestre novamente. Estou curioso. Ele disse que era apenas o começo. O que ele quer dizer com despertar não tem limites? Literalmente, despertar não tem limites. Você pode evoluir infinito, tá ligado? Lee Hyun-dong também pode ficar ainda mais forte. Sim. Corrajão também. O que que é? Mano, nossa, essa mulher já fazia tempo tempo que ela não apareceu e eu nem lembrava, mano. Ele parece estar de mau rumor esses dias. Deve ter acontecido algo ruim. Será que tem algo a ver com o pessoal da Gangbook do Norte? Lógico, né? Eu ouvi rumores que ele teria se rendido. E eu lá me importo se ele se sente bem ou mal ou não. Claro que se importa, cara. Você gosta dele? Bem, comidas apimentadas são a melhor coisa quando se está deprimido. Eu geralmente como... Caralho, se todo mundo comer esse bagulho aqui, né? Eu tenho ok-bok, né? Nesses momentos. Ei, o quê? Depois da aula, eu quero ir comer e ter ok-bok na minha casa. Não sei como é que fala essa porra aqui, mas é assim mesmo, né? Ter ok-bok na minha casa. Ei, moleque. O que é isso? Na sua casa? Por que eu iria na sua... Nossa, mano. Meu Deus do céu. Existe um limite pra você ser burro também, né? Tiozão. Existe um limite, né, cara? O quê? Olha lá. Ficou com vergonha agora porque o cara rejeitou ela, né? O que eu acabei de dizer, mano? Missão principal sendo criada. Beijo, baeque, cheiro, hein? Beijos indiretos não são aceitos. Nossa. Pô, só assim por... Mano, o protagonista dá um beijo na mina, tá ligado? Tipo, tem que ter uma missão forçando ele a fazer isso, tá ligado? Beijar ela de novo. Essa é a missão principal. Quero dizer, se eu falhar, eu tô ferrado. Se você estiver com fome, podemos ir. Isso está mesmo certo? Mano do céu. Pô, só vai lá, Tiozão. Mete o louco, cara. É o boi velho só se vive uma vez, né, rapaziada? Mano, esse moleque, caralho. O que ele tem de gente boa, ele... Tipo, de momentos que ele é fodão, tem momentos que ele é muito burro também, né? Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, é deixar o seu like, se inscreva no canal, mano. Também confira os links na descrição, não esquece de entrar no Telegram se você não tá lá, né, no Discord também. Também entra aí nas playlists, se torne membro, que isso me ajuda demais, demorou. E amanhã tem vídeo de Endbreaker. É nóis, tamo junto, valeu e valeu!